Vêm muitas novidades boas por aí. No dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, a Futura Info estará promovendo uma ação no Dia do Trabalho. Eu vou conversar agora com a Fran, que vai falar pra gente como vai ser esta ação. E você aí de casa, preste bastante atenção, que eu tenho certeza que você vai gostar. Fran, muito obrigada pela sua participação. Como será esta ação que vocês vão fazer no Dia do Trabalho? Bom, Gemima, a ação no Dia do Trabalho é uma ação que nós já vínhamos programando há algum tempo e agora vai ser realizada dia 1º, na segunda-feira do feriado mesmo, período da manhã, então nós vamos estar na Praça da Vitória a partir das 8 da manhã até o meio-dia. E a ação promove, como sempre a Futura vem promovendo, envolve cultura, envolve educação e conseguimos umas parcerias muito boas e vamos estar oferecendo também vagas de emprego nesse dia. Então, quem está desempregado, procurando trabalho, pode nesse dia ir lá que vai ser orientado, pode levar o currículo. Então, nós teremos vagas em parceria com o Cine e em parceria com a Atlantis também. Então, nesse dia nós vamos ter brincadeira, gincana, vamos ter palestra com psicólogo, vamos ter orientação vocacional e alguns mini cursos da Futura, como comportamento profissional, algumas técnicas de atendimento, tudo o que ajuda as pessoas a conseguir se encaixar melhor no mercado de trabalho. Então, para quem quer arrumar um emprego, essa é a oportunidade, porque mesmo se não conseguir uma vaga lá na hora, como você falou, vai ter orientação vocacional, alguns cursinhos, palestras, então realmente vale a pena ir na estação. Com certeza, todos estão convidados, é para toda a população e, assim, teremos opção para todos, né? Informações, informação também, o Cine vai estar fazendo cadastramento, informação sobre seguro-desemprego, então visita lá o site da Futura, que também está disponível no Facebook, no site, tem todas as informações certinho. Ok, Fran, muito obrigada pela sua participação. Então, você aí que está desempregado, aproveite esta oportunidade no dia 1º de maio, lá na Praça da Vitória, esta ação que vai ter para o trabalhador. Voltamos para o estúdio do Giro Cidade. Tchau!